Podemos falar na pavimentação. Nós, quando assumimos, não tínhamos um metro de quilômetro de projeto aprovado de pavimentação. E nós conseguimos, nesses quatro anos, desenvolver projetos, licitarmos e executarmos 2.500 quilômetros de asfalto novo no estado de Mato Grosso. Todas as regiões do estado de Mato Grosso foram beneficiadas. Regiões que antigamente eram chamadas de reesquecidas, hoje são regiões de prosperidade. Então, nós atuamos em todo o estado de Mato Grosso. Construímos 153 pontes de concreto em todo o estado de Mato Grosso e estamos com outras tantos em execução. Por exemplo, nós falamos que executamos 2.500 quilômetros de asfalto, mas temos hoje em andamento 1.592 quilômetros de pavimentação sendo executado no estado de Mato Grosso. Nós executamos 153 pontes de concreto, mas temos hoje em execução dentro do estado de Mato Grosso mais 67 pontes de concreto. Então, é um estado que não para, é um estado que tem uma força, uma determinação, é um governo que tem uma determinação em fazer o melhor para o estado. Falando em pontes, nós podemos citar aqui um exemplo que ficou muito caracterizado na nossa administração, a ponte sobre o Rio das Mortes, uma ponte com 496 metros, construído na ligação das cidades de Cocalim e Nova Nazaré. Uma ponte importante para que os insumos agrícolas, como o calcário, pudessem ter o seu frete diminuído e a sua entrega muito mais rápida para os produtores e o direito de ir e vir do cidadão. É muito importante nós falarmos que nós estamos devolvendo à população do estado de Mato Grosso o dinheiro, o recurso, o imposto que foi pago por esta população, e nós estamos revertendo isso, mas com muita decência, com muita honestidade, com muito trabalho, com muita dedicação em obras a toda a população do estado de Mato Grosso. Nós podemos citar a ponte que nós estamos fazendo hoje aqui na ligação Cuiabá-Varza Grande, que dentro de mais ou menos seis meses estará entregue, a ponte já está pronta, já estamos fazendo os acessos. E não podemos esquecer da maior ponte do estado de Mato Grosso em concreto, que já está com ordem de serviço, que é o Complexo Juruena, interligando a região de Cotriguaçu e Juruena, a Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes, Alta Floresta, Carlinda, Novo Mundo, Guarantã, em verdade, interligando a MT170, a BR163. Na Transpantaneira, nós vamos, neste ano, concluir, retirar todas as pontes de madeira, substituídas por aduelas e pontes de concreto. Então, é mais uma hora. Já começamos, já fizemos muitas, mas esta gestão, neste novos quatro anos, não se vai mais ter ponte de madeira na Transpantaneira. Também não podemos esquecer, na área de pavimentação, da restauração que foi feita dentro do estado de Mato Grosso. Foram mais de 2 mil quilômetros de estradas restauradas. Isto é muito importante, porque você não adianta só executar obras de pavimentação. Você tem também que fazer as restaurações. E isto é muito importante, porque se você não tem a estrada restaurada, você, logicamente, vai ter sérios problemas de buracos dentro da pista. Nós fizemos quase 2 mil quilômetros. Em verdade, estamos executando agora 884 quilômetros em execução, hoje, de restauração no estado de Mato Grosso. Então, um estado que fez muito na área da pavimentação e vai fazer muito mais ainda na área da pavimentação. Então, se nós tivermos, neste ano de 2023, e como 2023 já está aqui e 2024 está bem ali amanhã, Então, nós podemos colocar que nós temos hoje mais 3 mil quilômetros de projetos que estão em análise, ou já foram aprovados, ou estão em fase final de contratação. Então, se nós temos hoje 1.500 quilômetros, 1.592 quilômetros em execução, com mais 3 mil quilômetros que nós já temos hoje em projetos, nós vamos para 4.600 quilômetros de pavimentação, talvez nesses próximos quatro anos de governo. E estamos lançando hoje, dessa semana agora, uma licitação para contratação de empresa de engenharia para desenvolver projeto executivo de 127 pontes de concreto no estado de Mato Grosso. É o maior programa de pontes de concreto. É o governo que mais vai executar pontes de concreto. Então, para nós, governo do estado de Mato Grosso, é uma satisfação muito grande estarmos executando todas essas, tirando esses obstáculos. E nós não podemos esquecer que com a implantação de aduelas nas parcerias que o governo fez com associações, com prefeituras e o próprio governo implantou, nós executamos mais de 600 pontos de aduelas no estado. Substituímos mais de 600 pontos de madeira de pequeno porte. O que nós podemos dizer também na fase de pavimentação é a vontade do governador Mauro Mendes, a vontade deste governo, em realmente resolver os problemas crônicos do estado. Um deles era a BR-174, que estava encravada na região noroeste do estado e não saía de maneira nenhuma, interligando Juruena, a Aripuanã, a Cotriguaçu e a Colniza. O governo do estado de Mato Grosso fez a solicitação junto ao governo federal, estadualizou novamente esta rodovia e já estamos com ordem de serviço para executar 270 quilômetros de pavimentação e 23 novas pontes de concreto nessa rodovia. Este governo, ele recebeu uma herança muito grande que foram as obras da Copa do Mundo. E nós podemos dizer que nós entregamos o Cote da UFMT, entregamos a Avenida do Barbado, fizemos a restauração da trincheira Jurumirim Trabalhadores, estamos executando a restauração da Avenida Aquimedes Pereira Lima, Estrada do Moinho, já estamos implantando a segunda etapa da Avenida Parque do Barbado, já estamos em fase final de execução da ZPE de Cáceres e já lançamos a segunda etapa da ZPE de Cáceres, estamos finalizando a parte orçamentária para darmos a ordem de serviço e estamos também trabalhando na conclusão do Hospital Júlio Milha. Obra esta que ficou mais de 10 anos paralisada e o Estado de Mato Grosso fez todas as adequações no projeto, licitamos e estamos em obra no Hospital Universitário que fica nas margens da rodovia MT-040 que liga Cuiabá-Santo Antônio. Não podemos esquecer da restauração que foi feita na MT-251, do Trevo do Jardim Vitória até o Trevo do Manso, toda ela restaurada, implantação da ciclofaixa e a iluminação. Não podemos esquecer da implantação da iluminação que fizemos na MT-040 que liga Cuiabá-Santo Antônio. São obras importantes e agora estamos na fase de restauração da MT-040 com a implantação de ciclofaixa também entre Cuiabá e Santo Antônio. Não podemos esquecer dessas obras que nós herdamos, o BRT. O BRT hoje é uma realidade, já estamos trabalhando na cidade de Várzea Grande, já conseguimos retirar 80% dos trilhos que estavam implantados, já vamos começar a execução do nivelamento da pista na Avenida Anafeb, na Avenida Governador João Ponce de Arruda, para que a gente possa fechar de vez aquela ferida aberta, aquela vergonha aberta na cidade de Várzea Grande. Vamos dar aos Várzea Grandenses a devolver a beleza da Avenida da Feb e da Avenida Governador João Ponce de Arruda. Não podemos esquecer também dos mais de 800 convênios que nós fizemos com todas as prefeituras do Estado de Mato Grosso, do programa MT Iluminado, que atendeu precisamente 137 municípios no Estado de Mato Grosso. Programa este que está mudando a realidade dos municípios com segurança, com melhor satisfação das pessoas saírem à noite, porque o Estado, as cidades totalmente iluminadas. Não podemos esquecer também da quantidade de 442 máquinas que foram distribuídas para todos os municípios do Estado de Mato Grosso, para as associações e para os consórcios, para que eles pudessem fazer não só a melhoria da qualidade de vida do município, mas também das estradas municipais e complementar nas estradas estaduais na manutenção das rodovias não pavimentadas. Esta secretaria, também, atendendo uma determinação do governador Mauro Mendes, conseguiu viabilizar recursos para que pudéssemos concluir e entregar 7 mil unidades no Estado de Mato Grosso, 3.135 já entregues e 3.876 unidades em fase final para entregar à população. Em quatro anos, nós conseguimos resolver os problemas, colocarmos o dinheiro e entregarmos, porque se não tivéssemos aportado esse recurso, não teria dado continuidade. Então, o Estado colocou o recurso e viabilizou 7 mil novas unidades habitacionais no Estado de Mato Grosso. Isto é muito importante. É muito importante para a população, é muito importante para nós que trabalhamos no dia a dia e é aquilo que a gente sempre fala. O nosso trabalho, a nossa dedicação, a dedicação do governo do Estado de Mato Grosso é dar à população melhor qualidade de vida.